Música Bom pessoal, hoje é dia de festa aqui na CDL e tem muitos motivos para festa e para comemoração. A gente comemora antecipadamente o Dia Internacional da Mulher, que acontece dia 8 de março e hoje a gente gravando aqui a Voz do Logista no dia 4 de março e é também a data de aniversário da nossa presidente Mali Rigo. Além disso, o dia 4 de março marcou a volta dos trabalhos da diretoria, a diretoria que fez um recesso aí de pouco mais de um mês, volta hoje com gás total, a gente com foco em vários projetos do ano, várias mudanças aqui na CDL, mas o que importa hoje é esse protagonismo feminino da CDL e é sobre isso que você vai ver a Voz do Logista. Pessoal, olha só que maravilha. A CDL tem uma presidente mulher e uma vice-presidente mulher e a CDL jovem também tem uma presidente mulher e uma vice-presidente mulher. Não preciso nem dizer que é a entidade mais feminina que existe, inclusive essa é uma das razões para hoje nós estarmos apenas comemorando, né? Não teve palestra, não teve case, não teve nada porque a gente não precisa ficar justificando nada aqui. A CDL já tem mulheres protagonistas, então não tem por que a gente ficar reforçando esse discurso. Então, Carol, como é para ti ocupar esse espaço dentro da CDL? Oi, Bica. Oi, tá? Tudo bem? Bom, então assim, para mim eu fico muito feliz e muito orgulhosa de estar à frente dessa entidade, que hoje representa o nosso lojista e o nosso empresariado local e principalmente a gente trazendo a tona que eu acho que é importante, né? Valores femininos, né? O que tu acha, sabe? Coisas que a gente consegue conciliar com o mundo masculino e que trazem uma harmonia, no final das contas, né? Para esse nosso mundo empresarial, onde a gente não precisa ser tão engessado, que a gente consegue trazer algumas qualidades femininas. Então, eu realmente, assim, fico muito feliz, muito mesmo. Fico bem orgulhosa, sabe? De ter a Marli à frente da nossa entidade e de a gente conseguir seguir muito do que ela pensa, do que ela nos traz e ter a Tamila do meu lado, né? Ter a Bete, enfim. E eu fico muito feliz, é verdade. E a Tamila, Bruno, é vice-presidente, assumiu agora há pouco com a saída do ex-vice-presidente, que é o Bruno. E isso que tu falou, porque nós não somos só representantes mais dos lojistas, né? Já faz um bom tempo que a CDL representa o empresariado local. A Tamila é arquiteta, empresária, né? Não é lojista e é vice-presidente da CDL, jovem, o que é bem... O que é muito importante. Como que tu tá vendo esse novo desafio? As vivências que a CDL Jovem tá te trazendo e a própria CDL como um todo. Porque, no fim das contas, é tudo tão integrado que, às vezes, a gente até esquece, né? Ah, é a CDL Jovem, a CDL e tal, porque é tudo CDL. Então, assim, como que tá sendo essa vivência pra ti? O que que tá te trazendo de coisas novas essa integração? Olá, boa noite. Pra mim é muito gratificante ajudar a escrever a história. Eu me sinto ajudando a escrever a história de Santa Maria, fazendo parte da entidade. Eu acho muito importante e é muito bacana a gente ter, né? Tanto a presidente quanto a vice do CDL executivo, quanto do CDL Jovem e Mulheres. A gente vendo a mulher mais ativa, né? Na Câmara de Dirigentes e Logistas, que é uma coisa que a gente não via antigamente, né? E o fato de eu ser arquiteta... Eu acho assim, que hoje o mundo tá tão multidisciplinar. A gente não pode... Eu não sou, mas não me considero só arquiteto. Eu me considero empresária e a gente faz cursos de marketing, disso e aquilo, daquilo. Então, a gente consegue contribuir muito, né? A gente vê que a gente tem de diversas áreas, né, Carol? E isso é muito valioso, assim. Porque a gente consegue trazer um resultado muito... Uma dinâmica e trazer um resultado muito bacana, né? Para as reuniões e para o futuro que a gente vê, para que a gente batalha aqui na cidade, né? Na verdade, no final das contas, o que a gente quer enquanto entidade, seja a CDL ou CDL Jovem, é trazer retorno para o nosso associado, né? Em termos, benefícios, serviços novos, tudo que a gente pode agregar. Não somente enquanto CDL Jovem, mas enquanto entidade executiva, que é a nossa CDL. Acho que, acredito que seja isso a composição, sabe? Do lojista, do serviço, e aí a coisa vai indo, né, Bica? Com certeza. E é um espaço muito interessante para a mulher. Eu percebo isso já há algum tempo, trabalhando, trabalho com a CDL há cinco anos. E eu vejo como a mulher tem voz dentro da CDL, sempre teve. E isso está cada vez aflorando mais. Não vamos esquecer também que a Thais, que está aqui atrás da câmera, é mulher da CDL Jovem, dirige o nosso programa. Então, assim, a executiva é mulher, a presidente é mulher, a vice é mulher. A diretoria tem muitas mulheres. A maioria da diretoria hoje é mulher. Só a mulher predominando, né, Bica? E o próprio corpo de colaboradores, a grande maioria esmagadora, dois terços, é formado por mulher. Então, assim, você, mulher empreendedora, já está convidada a participar da CDL, porque aqui é o lugar onde você, na cidade, é onde mais vai se sentir à vontade. Tem espaço, né? Onde a voz da mulher, ela sim, ela tem espaço. A gente consegue, conseguir equilibrar o feminino e o masculino. Acho que isso é super importante, né? E, principalmente, a gente traz pessoas que venham agregar para a nossa entidade e para a sociedade como um todo no empresariado local. Acho que é isso, né, Thal? O que você acha? Fica o convite, então, venha nos ajudar a fazer a diferença, né, na cidade aqui para os lojistas e para todos os empresários locais aqui, então. Então tá, nem vou dizer mais nada. Vou encerrar sim. Tudo que podia ser dito foi dito. Gente, hoje é só alegria. É o programa que eu mais estou feliz em gravar nos últimos tempos. Porque eu já entrevistei a Tamila e a Carol e agora eu vou entrevistar a Lúcia, que, olha, a gente já trabalha junto cinco, seis anos e eu não tinha entrevistado a Lúcia ainda. Então, hoje, marca. A gente está aqui nessa confeternização, Dia da Mulher, antecipado. E eu quero aproveitar, então, para entrevistar a Lúcia, que é a nossa irmã mais velha aqui na CDL, né, porque eu já disse que a dona Marli é a nossa mãezona, então não pode ter duas mãezonas. É a nossa irmã mais velha e, recentemente, foi promovida a gerente executiva aqui da CDL, ocupando o cargo de gestor mais alto dentro da entidade, merecidamente. E é mais uma mulher à frente da CDL. Nós já temos presidente e vice-presidente da CDL Jovem, vice-presidente da CDL Jovem. Temos agora também uma gerente executiva. Lúcia, eu sei que tu não gosta muito de falar, então não vou te judiar muito. Fala com o coração mesmo, como é que está sendo essa nova fase para ti? 20 anos aí à frente, trabalhando na CDL, se dedicando de corpo e alma, a gente que te conhece sabe. E agora tu ocupa esse cargo e é responsável por todo esse pessoal aqui, numa equipe que tem aí quase dois terços formados por mulheres. Olha, Guilherme, para mim é uma sorte, né? Imagina eu ter tantos irmãos assim, então já que a mãe é a irmã mais velha. Para mim é uma sorte muito grande, assim, extremamente gratificante. Eu estar aqui há quase 20 anos é um presente compartilhar todo esse tempo com todos vocês. É uma caminhada que começou desde a minha época de consultoria comercial. Eu acho que a gente veio construindo, então eu estou muito feliz. Estou feliz, eu espero entregar um bom trabalho para a entidade, um bom trabalho para os nossos associados. Vou me esforçar o máximo que eu puder para estar bem com vocês sempre à frente, né? E, enfim, eu acho que é isso. Agora, esse é um ano de muitas mudanças, a gente vai priorizar certas coisas, vai terminar alguns projetos que estavam em andamento e é foco total. A gente realmente vai mostrar um bom trabalho e com a equipe maravilhosa que a gente tem, eu sei que isso é possível, cada um vai dar o seu melhor. E nós somos mais da metade femininas, né? Mulheres, uma força enorme que essa CDL tem. Claro que acompanhada de grandes personagens masculinos, pessoas masculinas que vão poder contribuir com a gente. Então, a ideia é essa e foco no trabalho. Tá certo. Obrigadão, Lúcia. Bom, hoje, além da gente comemorar o Dia Internacional da Mulher antecipadamente aqui na CDL, comemoramos também o aniversário da nossa presidente, a mulher mais impactante, aquela que mais transforma a vida de todo mundo aqui, na CDL, a nossa presidente Marli Rigo. E eu estou muito feliz de poder apresentar esse programa, porque é um dia muito especial para a entidade, né? Dona Marli, afinal de contas, a senhora é a mãe de todo mundo aqui. E foi muito bacana a gente poder confraternizar junto. Como eu estava falando antes, foi uma confraternização mesmo, né? A gente não trouxe nenhum case de sucesso feminino, ninguém para dar alguma lição sobre protagonismo feminino, nem nada, porque isso já acontece de forma tão natural aqui que não cabia. Então, a gente só se reuniu para comemorar. E um motivo mais especial ainda para comemorar é o seu aniversário. Eu queria que a senhora falasse, então, um pouquinho sobre como é estar à frente dessa entidade onde a mulher tem tanta voz, onde a mulher tem tanto protagonismo, onde as coisas são, digamos que aquele ideal que as pessoas imaginam na sociedade de igualdade entre homens e mulheres, aqui talvez seja um ponto onde isso se aproxima muito, né, Dona Marli? Pois é, Bica. Fiquei até emocionada te ouvindo falar assim, porque eu acho que não existiu, talvez, competitividade, eu dei competir homem e mulher. Eu acho que a sociedade foi mudando aos poucos, eu acho que a mulher foi ganhando mais espaço. Eu percebo assim, até porque como eu vendo a moda feminina, a gente percebe que a mudança no comportamento também, desde os anos 80 a moda mudou, começou a ter uma moda alfaiataria para poder a mulher entrar no mercado de trabalho que era mais masculino. Hoje a gente percebe em todos os segmentos, a gente percebe desde o judiciário, em todas as áreas da sociedade tem muito mulheres. Então eu acho que aos poucos essa cultura foi mudando e a gente nem foi competindo, nem foi percebendo, as coisas foram acontecendo. Eu acho que essa responsabilidade de estar nesse momento à frente dessa instituição, CDL, eu acho que só me dá um pouco mais de segurança, de que a gente não precisa ter diretrizes, a gente tem que deixar a natureza, deixar as coisas fluírem naturalmente, a gente tem que acreditar nas pessoas e é isso que eu fiz desde o primeiro dia aqui dentro da CDL. Eu acredito no potencial das pessoas, eu acredito na equipe que nós temos, a gente não é uma diretoria que tem fundamento de ser presidencialismo, a gente divide responsabilidades. Então o que eu mais gosto disso tudo aqui é que tudo é partilhado. A diretoria, cada diretor atua na sua pasta, porque é uma escala. Um dia um desses diretores vão ser o presidente, porque é assim mesmo que funciona. Eu estou há 15 anos aqui dentro da CDL e posso dizer que eu nunca almejei ser presidente, nunca eu quis a presidência, mas eu gostava de estar aqui, de estar aprendendo, de ver as coisas acontecerem antes delas virarem público e isso foi tomando gosto e eu aprendi quando chegou o meu momento, eu acho que era para ser ele o momento certo. e estar na segunda gestão e meia, que vai ser inédito, eu acho, é só, aumenta mais a responsabilidade. E como uma equipe que nós temos, hoje a gente pode dizer que tem bastante mulheres realmente, mais da metade, mas são trabalhos administrativos, é uma instituição que tem convênios e que se nós tivermos que ter mais mão de obra masculina, vai ter, é aberto, sempre porque existe serviço e pessoas habilitadas para isso. Então hoje, casualmente, nessa gestão, houve uma mudança e a Lúcia está ocupando um cargo que comanda a equipe interna da CDL, não tem mais o diretor executivo e sim, nós temos uma gerente executiva, uma gerente administrativa que tem conhecimento de todo o caminhar da entidade, já era uma mãezona para todo mundo aqui, a Lúcia está junto conosco já há quase 20 anos e a gente tem a plena convicção de que não precisou buscar ninguém de fora para um comando, então ficou com mais uma mulher num comando interno da entidade e isso nos dá tranquilidade de que ela já vinha desenvolvendo um bom trabalho interno e tem essa empatia com a equipe e isso é o que importa, é ser humano, é ser um pensando no bem do outro. Quantas famílias se mantêm aqui dentro dessa instituição? Então é isso que nós queremos, cada vez melhor a sustentabilidade econômica dessa casa, o comércio prosperando e que mais e mais empresas se aproximem de nós porque o associativismo nos faz mais fortes. E estar aqui hoje, no dia do meu aniversário e comemorando o Dia Internacional da Mulher Antecipado, eu queria também falar de uma coisa que me surpreendeu, que eu gostaria até que a gente pudesse depois mostrar, eu fui surpreendida hoje com este banner, não precisou eu dizer alguma coisa, teve olhares que fizeram essa construção, essa montagem histórica, nos homenageando, homenageando as mulheres da CDL com essas fotos de momentos históricos. Então isso é gratidão, Bica, é a gente poder agradecer e saber que a gente fez parte de toda essa história. Então eu acho que história a gente constrói assim, não tem competição, não é homem contra mulher, existem momentos e momentos, daqui a pouco pode ter uma diretoria basicamente masculina e a CDL vai continuar também como está hoje, que é isso que a gente quer, que ela está muito bem e é isso que a gente quer que continue. E eu quero parabenizar todas as mulheres da CDL, todas as mulheres da diretoria da CDL Jovem, toda a diretoria da CDL Executiva, a minha diretoria, e dizer assim a todas as empreendedoras, todas as mulheres de toda a sociedade que espaço a gente constrói sendo verdadeiro, fazendo de verdade com o coração o dom que a gente tem. Nós estamos aqui com outra guerreira, que é a nossa Taísinha Trevisan, gravando aqui essa voz do lojista conosco, também parte da diretoria da CDL Jovem. Então a gente vive isto, esse mix de histórias de homens, mulheres, trabalhos, diferentes instituições e que se constrói uma sociedade plena. Só isso. Hoje eu me sinto plena em todos os sentidos. E é sempre bom ressaltar, e eu não sei se eu já cheguei a falar isso aqui, mas a gente está falando de uma presidente histórica. É uma presidente que marca o seu nome na história da CDL, é a presidente que mais tempo ficou à frente da cadeira da presidência da CDL. São cinco anos as gestões, ou elas eram de quatro anos, ou elas eram de dois anos para mais dois. Mas o Everton Falck se candidatou a vice-prefeito, a vice-presidente era a Dona Marli, ela ficou um ano e meio à frente da presidência, depois... Interinamente. Interinamente, depois se candidatou, foi eleita a presidente, depois foi reeleita a presidente. Então, assim, não vai haver, a não ser que esse quadro se repita em algum momento, que é muito difícil, não vai haver alguém que ficou tanto tempo à frente da CDL. E muitas coisas foram realizadas no período enquanto a Dona Marli estava aqui. Foi realmente uma revolução para quem já está aqui há muito tempo, eu, a Lúcia, o José, o Peterson, a gente conversa e a gente percebe o quanto coisas mudaram e não necessariamente melhoraram, mas mudaram mesmo, aconteceram muitas revoluções aqui na CDL e a grande maioria delas passa pela Dona Marli. Então, eu queria parabenizar a senhora, Dona Marli, vou quebrar um pouquinho o protocolo, queria dar os parabéns para a senhora. Obrigada, e assim, a gente encerra junto, então, Dona Marli, o que a senhora acha? Isso aí. Encerramos a voz do lojista de hoje especial, vamos ver se a gente fica esse mês inteiro passando essa voz do lojista especial do Dia da Mulher, mês da mulher, e até a próxima, então, com mais novidades sobre a CDL. E você, mulher, já sabe que aqui tem espaço, tem voz, tem protagonismo, e se quiser, as portas estão abertas. Isso aí, muito obrigada, eu só tenho gratidão, e cada dia mais responsabilidade e comprometimento com esse cargo que eu estou honrando. enquanto eu estiver aqui, eu não tenho dúvida de que a equipe está sob o meu guarda-chuva, com o coração, com a responsabilidade, porque eu cobro também, tu sabe, né, Bica? Com certeza. Então, a gente precisa continuar com essa gestão humanizada. Hoje, a CDL tem uma gestão mais humana, isso eu não tenho dúvida. E o ser humano ainda está à frente de qualquer coisa. Com certeza. Com certeza. Muitas felicidades, muitos anos de vida, para deixar você, graças a Deus, para acreditar, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto